Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é essas tirinhas de frango empanada, super crocante e bem fácil de fazer. Bora lá conferir todo passo a passo? Primeiramente nós vamos cortar o nosso filé de frango em tiras, não precisa ser muito pequena, mas também não pode ser muito grande, porque senão na hora de fritar pode ficar cru. Agora nós vamos temperar essas tirinhas, o tempero pode ser a gosto, mas aqui eu vou estar usando alho e cebola picadinho, vou colocar também páprica, um pouquinho só de pimenta do reino, vou estar colocando também pimenta calabresa, só um pouco, e vou estar colocando sal. Lembrando mais uma vez que os temperos podem ser a quantidade que vocês preferirem e também pode usar o tempero que você tiver em casa, não precisa ser exatamente iguais a esses. Agora eu vou misturar aqui para envolver bem esse tempero, as tirinhas de frango, e vou deixar reservado para marinar por uns 10 minutos mais ou menos. Enquanto a nossa tirinha está marinando, nós vamos preparar uma massinha para envolver as tirinhas. Então aqui eu tenho um ovo, vou dar uma batida nele aqui, vou acrescentar aqui um pouquinho de água, só um pouquinho de água, e vou acrescentar também farinha de trigo, vou colocar aproximadamente umas 3 colheres de farinha de trigo. Agora eu vou pegar essa mistura de farinha de trigo e vou colocar aqui nas minhas tirinhas. Música... 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 Para empanar essas tirinhas eu vou estar usando a farinha panko, e eu vou dar uma dica para vocês, que é vocês colocarem numa vasilha que tenha tampa, para facilitar o empanamento. Então aqui eu vou colocar algumas tirinhas, não coloque muitas, só algumas. Música... Agora é só tampar aqui a vasilha e sacudir, que as suas tirinhas vão sair empanadinhas. É bem mais prático e mais rápido desta forma, mas se você quiser empanar de outra maneira, fica a critério de vocês. Olha só, fica bem empanadinho, agora eu vou dar só uma apertadinha com as mãos mesmo, para certificar que grudou bem a farinha. Olha só como que ficou. Música... Agora eu vou repetir o processo com todas as tirinhas de frango, desta maneira. Música... Música... Vou mostrar para vocês a farinha que eu estou usando, essa daqui, ó, panko. Música... Mas se vocês preferirem, pode estar usando outra farinha também. Música... 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 Depois que vocês empanarem todas as tirinhas de frango, vocês levam para fritar, o óleo não deve estar muito quente, porque senão pode ficar cru as suas tirinhas de frango, então ele tem que estar médio, uma temperatura média, mais ou menos. Música... 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 Música...